Eu venho da floresta Xinguiriguem, e agora a bateria Alô Barcelona A França na bala A volta dos maras Enquanto desistir Viro 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 Senhora das águas, eu não queria assim, pelo dia dos almeiros, do pés e da chuva, Maria do Curu, levando o mundo, pelo dia que será, que é assim, ouve o seu cantante, senhora das águas, pelo dia dos almeiros, do pés e da chuva, Maria do Curu, levando o mundo, pelo dia que será, que é assim, vamos lá! E aí? A folha do amor, e do corpô, o povo é poderoso, Gênesis, Rodrigo, Guido, 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 Senhor, para a liberdade, 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 o sorriso, 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 o sorris Tchau, tchau.